Crise econômica, conflitos dentro do governo e uma sociedade polarizada. Não, o vídeo não é sobre o atual momento do Brasil. Nesse primeiro episódio do Super Explica, a gente vai falar como aconteceu o golpe de 64, que completa 55 anos no dia 31 de março. Da noite para o dia, João Goulart deixou de ser o presidente e os militares assumiram o governo do país. Mas para entender toda essa história, é preciso voltar alguns anos para trás, lá para 1960. Naquele ano, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil. O Jânio era um político conservador. Ele prometia acabar com a corrupção vinda da época de Getúlio Vargas e que tinha seguido firme no governo seguinte de Juscelino Kubitschek. E ele falava na cara dura, iria varrer os corruptos. Dá uma olhada no jingle da campanha dele. Naquela época, presidente e vice eram eleitos separadamente, o que dava espaço para políticos de correntes diferentes serem escolhidos ao mesmo tempo. Não que isso ainda não aconteça, né? E adivinha só, aconteceu exatamente isso. Quem se elegeu para vice foi João Goulart, um esquerdista convicto que tinha sido ministro do trabalho de Getúlio e vice do JK. Mas calma que a gente já volta para falar do Jânio. O governo de Jânio Quadros foi curto, mas com medidas tanto controversas, como proibir o biquíni e condecorar Che Guevara. Sete meses depois de assumir a presidência, ele tentou um alto golpe. Renunciou, achando que reassumiria com poderes ditatoriais. Não rolou. E o Jânio acabou tendo que ir para casa mesmo. Jango estava em viagem oficial na China. Sem ninguém no comando, ele precisou voltar para o Brasil para assumir a presidência. Mas não foi tão fácil assim. Os ministros militares não queriam que alguém como ele assumisse o poder. Eles temiam que Jango estivesse preparando uma espécie de revolução comunista. A posse, então, foi barrada pelos militares. Mas Jango conseguiu o apoio da esquerda para assumir. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola organizou um movimento armado para forçar essa posse. Deu certo, mas não da maneira que eles queriam. Jango virou presidente, mas sob um regime parlamentarista, que restringiria o seu poder. A ideia é que em 1965 rolaria um plebiscito para ver se o presidencialismo voltaria. Foi um período bastante conturbado. Em 16 meses, o Brasil teve nada menos que três primeiros ministros. Entre eles, Tancredo Neves, o avô desse cara aqui. A pressão popular foi tanta que o tal plebiscito acabou antecipado. Com 91% dos votos favoráveis ao presidencialismo, Jango pôde finalmente comandar o Brasil com plenos poderes. Só tinha um problema. O cenário político daquela época era o pior possível. Partidos de esquerda e direita viviam uma enorme polarização e cada um propunha saídas diferentes para conter a crise econômica. Nessa briga entre partidos, quase nada ia para frente. Mas Jango queria, de qualquer jeito, implementar suas reformas de base. Um grande pacote de medidas em diversos setores, como permitir a reeleição, fazer com que analfabetos pudessem votar, aumentar a participação do Estado na economia e até se aproximar de países inimigos dos Estados Unidos, como a própria China da época. A reforma mais temida pelos conservadores era a agrária, que propunha transferir a posse de áreas improdutivas no campo para quem não tivesse onde plantar. Para eles, isso já seria considerado comunismo. Acontece que Jango tinha cada vez menos apoio no Congresso. O PSD, que era o partido de centro da época, estava pendendo mais para o setor conservador do governo. Resultado, as reformas de base eram sempre barradas. Mas, como um bom brasileiro, o Jango não desistia nunca. No dia 13 de março de 1964, ele discursou no Comício das Reformas, que reuniu 150 mil pessoas no Rio de Janeiro. A resposta conservadora veio no dia 19 de março, quando a Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu meio milhão de pessoas em São Paulo. A disputa ideológica estava mais acirrada do que nunca. E todo esse apoio popular deu confiança para os militares começarem a já articular o golpe. A tomada de poder começou no dia 30 de março. Naquele dia, o Jango havia ido até o Rio de Janeiro para participar de um evento com os sargentos da Polícia Militar. Mas o golpe não começou por lá, não. E sim pelo General Mourão, em Juiz de Fora, Minas Gerais. É, não. Não é esse o Mourão. Mas sim o General Olímpio Mourão Filho, que deslocou tropas até o Rio e, digamos, queimou a largada. Já que ele antecipou, em uma semana, o plano para depor Jango. A essa altura, a direita contava com uma ajudinha, a dos Estados Unidos. O tio Sam já monitorava o Brasil desde o começo da década de 60. Em plena Guerra Fria, eles queriam evitar que países da América Latina virassem comunistas e aliados da União Soviética, como Cuba. Para você ter uma ideia, acredita-se que a CIA tenha participado de 26 golpes de Estado. E com o Brasil não foi diferente. No dia 31 de março, a Marinha Americana enviou uma esquadra caso fosse preciso pressionar a saída do Jango. A operação ficou conhecida como Brother Sam e mandou um porta-aviões, seis contra-torpedeiros, um porta-helicópteros e quatro petroleiros para ajudar os militares brasileiros com combustível. Toda essa armada nem chegou a ser usada. No dia 1º de abril, Jango voou para Brasília, mas rapidamente fugiu para Porto Alegre e depois para o seu exílio no Uruguai. O golpe estava dado. O Marechal Castelo Branco, um dos articuladores da coisa, assumiu o poder dizendo que teríamos novas eleições em 1966. Mas nada disso aconteceu. Os militares ficaram no poder até 1985. Foram duas décadas de ditadura. O Super Explica é a nova série de vídeos aqui da Super. Todo mês, a gente vai trazer um assunto diferente para você. Se você quiser ver os próximos vídeos, não deixa de acompanhar a gente no YouTube ou no Facebook da Super. Valeu e até a próxima!